Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, bons projetos e criptomoedas que ainda não deslancharam na AltaGix, é uma dessas, tá pessoal? É uma criptomoeda de inteligência artificial, tá na Binance, já aí teve sua alta histórica nos 95 centavos, a gente tá muito próximo dele, 200%, se eu não tô enganado, 210% de alta até seu topo histórico, tem 382 de market cap, 62 milhões de volume nas últimas 24 horas, tem um fornecimento circulante de 1 bilhão de tokens, tá quase com 100% do seu fornecimento circulante no mercado, no último ano ela subiu 254%, nos últimos 200 dias 28%, nos últimos 30 dias 1,59%, caiu nos últimos 14 dias, recuperou nos últimos 7, tá, A AltaGix, pessoal, é pra mim uma grande aposta de mercado, acredito que ela tem potencial de chegar a 2, 3, 4 dólares, quem sabe 5 dólares, na AltaGix, tá, só que das criptomoedas que eu acompanho entre Numerary, Ocean, no NET, que também caiu bastante, SDAO, ela performou melhor do que algumas delas, nenhuma performou melhor do que a FET.Y, tá, a FET tá aí disparando aí dessas que eu trago aqui no canal, a melhor criptomoeda de inteligência artificial que mais se valorizou, então a gente tem que ter essa noção, tá, por mais que a gente goste de um projeto, eu torço pelo projeto, mas eu como investidor tenho que olhar as possibilidades, se tá indo, se não tá indo, e por aí vai, então, A AltaGix é uma das criptomoedas que eu tô de olho, eu sou o Romário Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torna-se inscrito do canal, lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda, essa queda do Bitcoin, possível queda do Bitcoin, possível pullback do Bitcoin, pode trazer o dinheiro para as criptomoedas, tá, para as altcoins, e a gente pode ver a alta das criptomoedas agora, porque enquanto o Bitcoin tava batendo 48 mil dólares, o mercado tava meio que em choque ainda, ainda não subiu, entrou capitalização para todo o mercado cripto, essa capitalização não está caindo, pelo contrário, tá se mantendo, a gente tá com 1 trilhão 770 bilhões de dólares, com volume de 97 bilhões de dólares nas últimas 24 horas, então o dinheiro tá voltando para as criptomoedas, o que é muito bom, vem a alta do Bitcoin, junto com a alta do Bitcoin, algumas criptomoedas sobem, depois da alta do Bitcoin, a maioria das criptomoedas tem uma alta, depois elas fazem pullback, elas não resistem, elas acabam acompanhando o Bitcoin, então a gente tem aqui um possível processo de pivô de alta na Agix, depois de testar o semanal, a média móvel de 20 períodos, veja, aqui eu considero um pullback, tá, numa onda 1 de reversão, a gente tá aí na onda 2, cravou o 61.8 de fibo, é disso que eu tô falando, e agora se tudo der certo, a gente pode projetar esse mesmo alvo pra cima, e aí a gente pode buscar lá os 49 centavos, tá, então a gente tá cravado no 61.8 de fibo, rejeitou total a média móvel de 20, e a gente tem agora um possível tendência de alta aí se formando, diário, tá lindo, uma coisa muito bonita, a verdade é essa, deixando aí em alta, continuidade de alta, quebrando já o padrão de quedas, tá, se romper aqui para cima, ele já quebra o padrão de quedas, e pode entrar com força compradora pra alta, então o que eu espero é que ela tenha essa volta em V, tá, pessoal, a gente tenha essa volta aqui em V, e suba mais forte buscando as altas, os indicadores da Ajix, estão aí virando MACD pra compra, estocástico RSI pra compra, Vortex pra compra, então a gente pode ter aí posições compradoras para os próximos dias, e deixar o preço da Ajix, muito interessante, porém, vou ligar o seu alerta, que aqui é um problema muito grande, o preço tem que ficar acima dos 33 centavos, pra isso se concretizar, se o preço não vencer os 31, os 32 aqui, possivelmente, ela pode fazer esse movimento aqui, e voltar para os 23, então muito cuidado, vai com serenidade, que a partir de agora de tudo pode acontecer no mercado, e a gente não sabe a proporção do pullback do Bitcoin, que está saltando agora para os 45.700 dólares, eu sou o Romara Criptomoeda, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like, torna-se inscrito do canal, lembrando que nada que eu falo aqui, é recomendação de compra e de venda, aquele abraço pra vocês, até a próxima e fui.